Ela passou por mim e sorriu A chuva parou a caminha O meu bairro veio Tu o nosso perfeito Eu montei dentro de um jardim O chaco enquinado O porto acelado E o peixe ao contrário vir Tu escato em gestado Saiu perfumado E o chio da lena E o fer-seifto So a mariposa Beleia rosa Que pintou mundo Eu sou um barilho Sei que a chuva é grossa Que em toque a fossa Que o amor é curto É deixa moça Mas quero voar por favor No metro em batalos Corpos apertados Suspiram a vela mentira Sem pressas que há tempo Tago hasta o momento E tudo mais Pode esperar O puto do cão Com seu acordeal Põe toda a gente a dançar É bairro ladrão Com a polícia pela mão Joração com fratis no ar Sou a mariposa Beleia rosa Que pinta o mundo De cor e rosa Eu sou um barilho Um grande amor Sei que a chuva é grossa Que em toque a fossa Que o amor é curto É deixa moça Mas quero voar por favor É deixa moça A portas abertas E ruas cobertas Feitas de festas sem fim E por todo lado O ouvido é lançado O fado é cantado a rir E aqueles que eu vejo Que eu abraço Que eu vejo Falam já meio a sonhar Seu mundo deu isto E bastou um sorriso O que será se ele nem falar Sou a mariposa Beleia rosa Que pinta o mundo De cor e rosa Eu sou um delirio Um grande amor Sei que a chuva é grossa Que em toque a fossa Que o amor é curto É deixa moça Mas quero voar por favor Sou a mariposa Sou a mariposa Que o amor é curto É deixa moça Mas quero voar por favor Porque eu amo Que o amor é curto Eu sou um doirio Que o amor é curto Que o amor é curto Abertura